Quais são os riscos de fazer uma colonoscopia? Os riscos do exame de colonoscopia são baixos. As complicações mais frequentes, embora sejam raras, são as perfurações e os sandramentos. A grande maioria das complicações ocorrem quando se realiza a retirada de pólipos, a polipectomia. A perfuração é uma complicação que ocorre em menos de 1% dos exames de colonoscopia. O risco é maior em indivíduos idosos com doença diverticular do cólon. No entanto, as chances de perfuração podem aumentar e chegar a 2% quando os pólipos são retirados. Já em relação aos sandramentos e hemorragias a frequência quando se realiza a polipectomia varia de 1 a 2%. Essa complicação é mais comum em pessoas que têm problemas na coagulação sanguínea, sobretudo quando a colonoscopia é realizada juntamente com outros procedimentos, como biópsia e polipectomia, retirada de pólipos. Nesses casos, a chance do paciente sandrar pode chegar a 2,5%. Casos de perfuração normalmente são tratados através de cirurgia, enquanto que os sandramentos podem ser estancados com a cauterização da lesão. Há ainda outras possíveis complicações como Reações adversas relacionadas ao preparo do exame, náuseas, vômitos, distúrbios hidreletrolíticos, dor ou distensão abdominal Síndrome pós-polipectomia Pode levar a sintomas de febre, dor abdominal, e alterações laboratoriais, aumento dos leucócitos, até 5 dias após a realização do exame Complicações cardiorrespiratórias relacionadas à sedação Se após a colonoscopia o paciente apresentar dor abdominal intensa, sangramento persistente, grande quantidade de sangue nas fezes, febre, vômitos ou calafrios, o médico deve ser contactado com urgência. Caso tenha mais dúvidas sobre o exame de colonoscopia consulte o médico que solicitou o exame.